Música Superior Tribunal de Justiça mantém nulidade de transferência de ações de uma empresa que procurador fez para si mesmo. Os ministros da terceira turma do STJ declararam nula a transferência de mais de 59 mil ações ordinárias nominativas que o filho, também procurador da titular da empresa, havia passado para o nome dele. De acordo com o processo, a mulher constituiu o filho como procurador. No documento, ela dava a ele poderes para representá-la em repartições públicas, prestar declarações e receber dinheiro em seu nome. Mas em 1993, o homem usou a procuração para transferir para o nome dele uma parte das ações da empresa. Ao descobrir a alteração, a mulher recorreu à justiça contra o filho e a empresa para anular a transferência, pois o procurador não tinha poderes para fazer esse tipo de mudança. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu que o negócio foi feito desobedecendo as regras do Código Civil e declarou a nulidade da transferência. A empresa recorreu ao STJ, onde alegou que a mulher e o filho agiram com dolo recíproco e se defendeu dizendo que foi induzida em erro quanto à legalidade da transferência das ações. Na terceira turma, a ministra Nancy Andrigue explicou que a procuração que tornava o filho procurador da mãe dava-lhe poderes de administração, o que torna necessária procuração com poderes especiais e expressos para a prática de atos como alienação e hipoteca. Com base no processo e no julgamento do Tribunal de Justiça Gaúcho, a ministra entendeu que a transferência de ações foi feita pelo procurador sem que o instrumento de mandato lhe conferisse poderes especiais. A ministra considerou ainda que a empresa agiu com descuido, pois nem sequer conferiu a documentação apresentada pelo procurador. A turma acompanhou o voto da ministra Nancy Andrigue e declarou nula a transferência das ações da empresa.